No dia 2 de fevereiro é comemorado o dia de Emanjá, a Rainha do Mar. E Lauro de Freitas não vai ficar de fora. As comemorações acontecem aqui na Praia de Buraquinho a partir das 7 horas da manhã com a Alvorada. Os presentes podem ser deixados até as 8h50 e o retorno acontece às 10 horas da manhã com agradecimentos, roda de capoeira e algumas bandas. Você não pode ficar de fora. Compareça e participe!